Eu quero o Teu Espírito, Senhor, viver no Teu Espírito, Senhor, ser cheio da Tua graça, transbordar Tua alegria e amor. Eu quero o Teu Espírito, Senhor, viver no Teu Espírito, Senhor, ser cheio da Tua graça, transbordar Tua alegria e amor. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida. Vem, Espírito Santo, sobre todos nós. Vem, Espírito Santo, restaura a minha família. Vem, Espírito Santo, batiza-me, Senhor. Eu quero o Teu Espírito, Senhor, viver no Teu Espírito, Senhor, ser cheio da Tua graça, transbordar Tua alegria e amor. Eu quero o Teu Espírito, Senhor, viver no Teu Espírito, Senhor, ser cheio da Tua graça, transbordar Tua alegria e amor. O Teu Espírito, Senhor, ser cheio da Tua graça, transbordar Tua alegria e amor. Amém.